o motor de táxi a gente checa tudo então os magnetos o pico não vai deixar aqui para a partida já em torno de 1.000 rp-m o open avionics off clear prop engine 1 is clear todos os parâmetros na faixa verde pressão temperatura ok geradores e onyx onde vou então tá mochep direto a gente vai só sair aqui visual pelos corredores a gente sai aqui de belo horizonte a gente segue posição se asa na magnética 278 até flores restrito a 5.500 pés no nosso caso que a gente vai tá indo com proa impar tá certo proa par né a gente sobe até 4.500 pés a gente apete a ascensão pro controle e segue direto mochep daqui pra frente a gente sem muitas a gente tá aqui nessa posição do pátio né no pátio desse setor segue em delta aí ingressa na pista não vai precisar fazer o cruzamento faz o backtrack na uno 3 e prossegue pra decolagem previsão de decolagem então a gente sai no pão da pista recolhendo trem em uma atitude até os quatrocentos pés após os quatrocentos pés a gente caso tenha alguma pône de motor a gente avalia o retorno pra pro campo tenta fazer o reacionamento coordenação em pambulha é o Victor Romeu Golf tá iniciando a decolagem da pista no 3 2.2.000 alt mode 278 nossa primeira proa aqui pra afastamento e a pista então já tá setado aqui então pro red tirando um pouquinho do passo da hélice aqui porque esse motor costuma tá bem acima dos 2500 RPM só pra gente não dar um overspeed nas hélice carenado é carenado né roda com 80 nós então e aí dentro da faixa operacional 150 inclusive 85 pal yards 6 applications e isso está novit e isso novit e isso está novit algo e isso não é Odão 1 vídeo 1''�ô e isso é o somente nós passamos no estáorge eu me faça o A gente perdeu 1x2 Vamos compensar ele aqui Conseguimos fazer o emaneiramento, só manter o eixo aqui agora A gente está com razão de subida, manter a blue line Ajustar a aeronave para poder tentar o racionamento agora Sertura, crossfit Ar alternada Mistura rica Bomb em high Vou voltar para a blue aqui Tenda blue line Sem bandeirar Start Só tirar para não ficar buzinando Não sei se ele pegou Tenta novamente High Aê Tenta novamente A chama ele acionou, só estou tirando aqui aos poucos, bem devagarzinho para não dar muita diferença no torque aqui agora, o motor do avião está tudo compensado já para essa perda de motor, ajustando os compensadores e devolvendo as 35 polegadas para esse motor bom Vamos retornar a bomba então, reduzir os dois motores agora, 30 polegadas Vamos, 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 vamos Conseguimos reestabelecer, menos mal, né? Só voltar para cima do aeroporto, que a partir de lá a gente consegue seguir para os corredores, mas é mais ou menos isso, a gente tem uma pane de motor, calma e elegância E baseando-se em Seneca, vamos dizer assim, é uma coisa muito crítica realmente, perder o motor como a gente perdeu assim na curtíssima, na pós da decolagem Sempre muito crítica, um avião que não tem performance suficiente para se manter em voo numa situação dessas com um certo conforto Todos os parâmetros estão normais, eu vou só fechar um pouco só com o flap, questão de meio ciclo aqui, só meio... A gente vai acompanhando as temperaturas, por enquanto está tudo sob controle A gente vai aqui para essa asa e flores para o A278 Após o aeroporto aqui, restrito a 4500 4500 Alt Alt As pirais estabiliza a velocidade, vou verificar que a soma do pensador também está, se não está muito fora Alt . 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 Vamos ver se está dentro da L2 ou da L1. A final da terminal está mais ou menos 36, 37, umas 40 milhas da saída de... A gente fica de olho aqui para contatar o controle, 40 milhas, reportando a L2. A gente fica virando a terminal. Amém. 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 Amém.